Música Meu nome é Alexander Landau, sou um fotógrafo de alimentos e a gente pretende abordar esse tema no seu mais amplo espectro. Fazendo fotos, desenhando luzes, pensando na questão da produção, do estilismo para a comida, a propriedade dos alimentos em termos de fotogenia, convidando chefes de cozinha, profissionais do ramo, mostrar um pouco do dia a dia do estúdio. Vamos fazer muitas fotos. A foto que nós escolhemos hoje foi um brigadeiro gourmet. Eu montei esse brigadeiro numa superfície antiga, coloquei por trás dessa superfície um caixote pequeno vermelho com umas frestas. Todo desenho de luz eu escolhi fazer com luz contínua, luz de cinema. A minha luz principal ficou do lado esquerdo do brigadeiro, esquerdo um pouco atrás. Eu suavizei essa luz com umas garrafas de vidro e um papel vegetal. Mais para trás eu coloquei um anteparo preto, porque eu não queria que essa luz principal iluminasse o fundo do caixote vermelho. Posicionada essa luz, agora a gente vai lá fazer uma foto só com essa luz ligada. A minha segunda luz eu coloquei um elemento modificador, que é uma espécie de prismazinho, como se fosse um snute com colmeia. Então ele dá uma direcionada. Eu coloquei atravessando esse caixote e chegando em alguns pontinhos do brigadeiro. A minha terceira luz eu coloquei do lado direito, um pouco mais alta, focada no topo do doce. Então eu vou lá na câmera fazer mais um clique com as três luzes já posicionadas e somadas. Eu coloquei um braço manfroto do lado direito com um papel metalizado para me trazer a curvinha, a curva do doce. Dá um pouquinho mais de relevo. Posicionado esse rebatedor aqui, esse isoporzinho, só para dar um retorninho de luz, a gente vai fazer o nosso último clique com as três luzes posicionadas, esse rebatedor lateral com esse aqui e esse isopor para dar um bafinho de luz geral. Vou clicar, fazer o clique final. A gente jogou uma luz principal pela esquerda, mais para o lado de trás, dando uma geral. Foi a nossa luz principal. Bem aqui no finalzinho eu coloquei um anteparo preto para que não, que essa luz principal não iluminasse esse caixote vermelho, porque para mim era importante ter essa transição de sombra e luz. Coloquei outra luz de cinema com um foco mais pontual, vindo por trás do caixote e dando esse highlight aqui no brigadeiro que eu coloquei o foco. Pelo lado direito, mais por cima, eu joguei uma outra cabecinha de luz de cinema direcionada para esse ponto. Colocamos um rebatedor prateado num braço pelo lado direito da imagem, para dar um pouquinho dessa curvatura e acender um pouquinho esse brigadeiro. E o último rebatedor branquinho, meio que por cima, só para dar um bafinho de luz aqui. Então é isso, finalizamos a foto. Eu gostei bastante do resultado, gostei do desenho de luz. E essa imagem, com certeza, vai entrar no portfólio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí